Isso é um dos principais sinais que uma pessoa realmente ama, que a mulher realmente ama e do homem também. Que é o quê? É você, às vezes, mudar um comportamento seu, um jeito seu, pra vocês conseguirem sincronizar a vida de vocês dois e o relacionamento continuar. Por quê? Porque amor é sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Eu não tô falando pra ninguém sair apanhando por aí, não é isso. Mas renúncias, né, diárias, escolhas diárias, decisões diárias, de você olhar e falar assim, né, eu posso abrir mão disso aqui, por quê? Porque você, pra mim, é mais importante. É, não tem esse negócio de, não existe esse negócio de dedo podre, né? Só falar que tem dedo podre, não, né? Dedo podre nada mais é do que as suas próprias escolhas que não te agradam. Mas ainda assim você tá escolhendo, mesmo que de uma forma inconsciente. E aí a gente entra em outras esferas, né, de relacionamentos passados, de, inclusive, começar lá na infância. Que é um padrão de repetição de comportamento que as pessoas, e todos nós temos algum padrão de comportamento que a gente repete o tempo todo. Então, por exemplo, um homem que só se relaciona com mulher, mandona, dona onça, com mulher que é muito masculinizada, que é mulher castro cara dentro de casa, provavelmente a mãe dele era assim. Então aquilo ali ficou impresso na mente dele, que é o sprint, que a gente chama, como sendo um modelo de mulher que ele amou lá na infância, né? A mãe é a primeira namorada, o pai é o primeiro namorado pra mulher. Então a gente imprime aquelas características, aquele jeitinho único de ser ali, e aí na vida adulta você fica replicando aquilo. Só que as coisas mudam, né? Então não quer dizer porque você imprimiu isso na sua infância, que isso te agrade. Até que você tome consciência e decida mudar. Quer ver uma coisa relacionada a isso? Tanto de mulher que a gente vê na rede social reclamando dos homens. Porque homem não presta, porque homem nunca faz gesto. Mas minha filha, vai olhar também os caras que você se relaciona. Só tranqueira, aí bota na conta de todos os homens. Então eu até falei isso esses dias pra uma pessoa conhecida minha num direct lá. Ah, porque ela mandou lá um psicólogo falando mausíssimo só de homem, porque o cara chega e vem pagar de Dom Juan pra você e falando que tá se conectando contigo, que tá gostando de você, e você que nem uma otária cai. Um psicólogo falando isso. Onde que esses homens estão procurando conexão e não sei o quê? Como se o homem não tivesse sentimento, como se o homem não se relacionasse com uma pessoa e gostasse da mulher, né? Eu falei, cara, isso não é a verdade sobre todos os homens. Tem homem que faz gesto sim. É, mas eu não conheço esses homens que você fala. Falei, pois é. Então o que você anda gostando? Provavelmente você gosta daquele cara que tem cara de cafajés, que pisa na tua cabeça, que te ignora, e que você sabe que vai dar merda, mas ainda assim você fica atrás do cara. Então aí pega esses homens de bosta que você se relaciona e coloca na conta de todo mundo. Aí o que que acontece? Os homens começam a acreditar ou que mulher gosta de homem cafajés, ou eu tenho que ser o cara mais bonzinho do mundo porque isso aí tá errado. E não sabe achar o equilíbrio entre se respeitar e respeitar a mulher também, né? Fica indo pros dois extremos. Então assim, dedo podre é escolha própria de bosta. Falta de amadurecimento, né? Olhar pra vida interna. E a gente vê muito hoje em dia esse... Tanto que esses movimentos que surgiram assim, né? No lado masculino, digamos, por exemplo. O Red Pill, que é o cara, que foi isso aí que você falou. Que tipo, porra, eu não aceito que a mulher me molde em nenhum momento. Então tudo eles levam pra esse extremo. Não vou dizer que é todos, mas é o discurso que a gente vê mais comumente na internet, né? Entendo. Mas a gente vê esse discurso assim. Só que também se a pessoa vai pra esse extremo, ela tá... Por exemplo, eu vou me relacionar com a minha mulher. Pô, eu tô com ela há muito tempo porque eu amo ela. Então, pô, eu vou fazer coisa que não agrada a ela, tipo, vou ter comportamentos que ela não curte, eu vou me moldar a coisas que ela acha legal. Assim como ela se molda a várias paradas que eu exijo. Imagina, tipo, pô, se a gente se gosta, a gente vai tentar dar um jeito dos dois querem juntos se agradando, né? Óbvio, pra ser uma coisa gostosa. Isso é um dos principais sinais que uma pessoa realmente ama. Que a mulher realmente ama e do homem também. Que é o quê? É você, às vezes, mudar um comportamento seu, um jeito seu, pra vocês conseguirem sincronizar, né, a vida de vocês dois e o relacionamento continuar. Por quê? Porque amor é sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Eu não tô falando pra ninguém sair apanhando por aí, não é isso. Mas renúncias, né, diárias, escolhas diárias, decisões diárias, de você olhar e falar assim, né, eu posso abrir mão disso aqui. Por quê? Porque você, pra mim, é mais importante do que isso aqui, que às vezes é passageiro. É claro que se for uma coisa que às vezes te fere muito, né, uma coisa que é muito importante pra você, você vai chegar e vai conversar com a pessoa, olha, por que você gostaria que mudasse isso? O que é que isso aqui te afeta? Né, agora não faz sentido nenhum. Uma mulher chegar num relacionamento e o cara falar, olha, esse comportamento seu aqui não tá me fazendo bem, eu tô me sentindo desrespeitado e eu gostaria que você mudasse isso. E ele fala os motivos dele e a mulher, se quiser eu sou assim, se não quiser vai embora, aí a pessoa também tá sendo rígida, né? A pessoa tá sendo rígida. Então a flexibilidade em mudar os comportamentos, em mudar essa dinâmica do relacionamento, mostra o quanto a mulher gosta do cara e o quanto ela tá disposta a ficar com ele. E vice-versa. O que não pode ser mudado, na minha visão, pelo menos, daí é a essência, né? É, total. O pessoal não vai mudar a essência dela. Ah, é um cara que a vida inteira teve a rotina dele de sair toda quarta-feira jogar bola com um amigo. Ah, a mulher não quer mais que ele vá. Tipo, ele não tá fazendo nada de errado. Eu, nesse ponto, assim, seriam coisas que eu não cederia, sabe? E daí que eu acho que nesse momento é um momento que... Porque, tipo, ah, fala muito de relacionamento abusivo e tal, do lado do masculino, né? É, quando se sonha. É, mas existe muito do outro lado, assim, né? Da mulher que quer, é o que você falou, de castrar o cara. Tem um monte de mulher manipuladora, gente. Pelo amor de Deus, retardada. Mas, não, claro que é. É uma pessoa problemática, né? É uma pessoa que não tem sanidade mental. Não é uma defesa, né? Mesmo não tendo sanidade mental, ela tem que pagar pelos atos dela. E não importa se tem sanidade, né? Se tá precisando de um psiquiatra, ou enfim. Mas, existe muita mulher manipuladora, assim. Você tá louco. Com certeza, dos dois lados, gente. Não tem essa, não. A sociedade em si, ela é doente, né? Então, não tem como tu se livrar. Claro, tu pode tentar antecipar alguns movimentos. Mas, sociedade em si, ela tem problema, né? Então, tu vai esbarrar com pessoas, assim, no teu dia a dia, né? Ah, com certeza. No trabalho, nos amigos, nos relacionamentos. Eu acho que um bom princípio é você saber o que é respeito, né? Você desenvolver ali alguns princípios de caráter mínimos. Pra você falar, assim, peraí. Assim eu me comporto e assim eu aceito. Mais do que isso, ou menos do que isso. Eu sei colocar limites, né? Eu sei colocar o não quando necessário. Que é um problema que muitos homens hoje em dia tem. Porque vem essa história de homens são tóxicos, né? Homens são abusivos. Aí vem um monte de mulher criando os homens. Não são mulheres, né? Pais também. Criando o homem pra ser extremamente bonzinho. Porque você não pode ser agressivo. Você não pode ser abusivo. E eu não tô dizendo que pode, tá? Óbvio que não. Pelo amor de Deus, né? Vocês não sejam retardados. Não é isso? Mas leva pra aquele extremo que a gente tava falando tão grande. Que aí o cara não consegue falar um não. Quando uma pessoa faz um convite. Um amigo faz um convite. Ou a mulher faz um convite. Ele não sabe falar não. Porque se eu falo não. Vou ofender o próximo. Eu tô... Poxa, como que a pessoa vai se sentir, né? Caramba. A pessoa vai ficar ofendida. Ela vai sentir que eu tô... Como é que é? Eu tô desmerecendo, não é? Quando uma pessoa... Não tá agradando. Não, eu tenho uma palavra agora que me fugiu. Tô fazendo desfeita. Desfeita. Eu tô fazendo desfeita. Não, cara. Você não tem que comer coisa que você não come. Você não tem que ir pra lugares que você não está se sentindo bem. Você não tem que deixar de cumprir com a sua rotina. Porque as pessoas pressionaram que você tem que ir pra um... Pra um boteco. Sendo que às vezes é um dia da semana que você tá se preparando pra trabalhar. Ou pra treinar, arrumar suas coisas. Você tem que saber colocar limites. Nas pessoas e na mulher também. Só que como ele foi criado pra ser o bonzinho com todo mundo. E elogiado desde cedo por ser bonzinho. Ele não consegue colocar limites. Fala, galera. A Mari mandou o papo. Bora pra minha opinião. Realmente, quando a mulher gosta, ela muda. Ela melhora. Ela faz de tudo pra ficar com o cara. Acredito que muitos de vocês já viram algo parecido. A mulher tem tipo um radar. Quando ela percebe um alto valor no cara, Ela pensa mais ou menos assim. Esse aqui, eu não posso perder. É por isso que eu sempre digo isso aqui na narração. Vocês precisam se desenvolverem. Se tornarem os caras tops que vocês nasceram para ser. Quanto mais você se desenvolver, Maior será o valor percebido. Não só pelas mulheres, Mas também para as outras pessoas ao seu redor, Que irão passar a te admirar. E você aí, O que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like E compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Mari é top. Para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço. E valeu.